Música Inspirada na carta evangélica encíclica Evangelium Vitae de São João Paulo II, a Comissão Pastoral para a Vida e a Família lançou o subsídio Hora da Vida para celebrar a Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro, de 1º a 8 de outubro. Para saber mais sobre o assunto, a gente confere agora um bate-papo que o repórter Tarek Cardoso teve com os coordenadores da Pastoral Familiar da CNBB. Vamos conferir. Entre os dias 1º e 8 de outubro, acontecerá a Semana Nacional da Vida em 2021. A Pastoral Familiar lançou o subsídio Hora da Vida para ajudar as dioceses e paróquias a se prepararem para celebrar este momento tão importante. E eu converso agora sobre este assunto com o casal Kátia e Luiz Stolfe, que coordenam a Pastoral Familiar a nível nacional. Olá Kátia, olá Luiz, muito obrigado por conversarem conosco nesta tarde. Boa tarde a todos que nos assistem pela Rede TV Pai Eterno. É uma alegria podermos estar aqui e falar um pouco sobre esta semana tão importante para nós, nível nacional, como também regional e também nas nossas paróquias, enfim, em todos os lugares do Brasil. Boa tarde a todos. É uma alegria, como o Luiz falou, estar aqui nesta tarde com vocês. E que a gente possa conhecer e falar um pouquinho mais da vida, do valor e do sentido tão importante que a vida tem para todos nós. O pessoal de casa deve estar curioso para saber o que é a Semana Nacional da Vida, o que é celebrado, quais são as orações feitas, como que pode se organizar nas paróquias, nas dioceses, os momentos celebrativos desta semana? Já vem de algum tempo, há vários anos, a Igreja Particular do Brasil, via CNBP, promove a Semana Nacional em Defesa da Vida ou pela Vida e Dia do Nascituro. Então, sempre de 1º a 7 de outubro, dia da semana, a Semana Nacional da Vida, e dia 8, dia do Nascituro. Então, o que você pensa, o que você prefere, o que você quer nesse momento é justamente provocar nas famílias uma reflexão sobre o valor da vida, a vida como um todo, desde a sua concepção até a sua morte natural, fim da vida. Então, é um momento de reflexão que nós sempre propomos, que a CNBP nos propõe durante essa primeira semana de outubro. E a Pastoral Familiar, ela trabalha oferecendo esse subsídio, que é o Hora da Vida, para que as paróquias, as dioceses, possam estar preparando sua semana. Então, entre missas, humilhinhas em cima do livro, também são feitos seminários de vida, seminários em defesa de promoção da vida. E, gente, qual é o tema da Semana Nacional da Vida neste ano? E há também aí, então, celebrar a vida, há também um certo apelo, então, no combate ao aborto. É isso que vocês trabalham nessa semana? O que vocês passam de mensagem durante a Semana Nacional da Vida? Então, o tema desse ano vai ser Família Santuário da Vida. E é lá que realmente nasce, né? E que a vida deve ser protegida, né? E cuidada. E o lema, olha que lema bonito. Os filhos são bênçãos do Senhor, os frutos do ventre, o mimo do Senhor, né? Então, esse é o tema desse ano do livrinho Hora da Vida. E com esse objetivo, sim, de mostrar, né? Nas famílias, nas paróquias, para as pessoas, o valor da vida. Não só da vida intrauterina, né? Para que não se faça o aborto, mas também o cuidado da vida dessas crianças pequenas, os jovens, os adolescentes e o idoso, né? Então, tudo. A vida é um todo. Não dá para a gente separar. Então, aproveitando que eu estou falando com esse casal, né? Com essa família abençoada, que serve de referência nesse tempo para as famílias de todo o Brasil. Queria pedir vocês, então, para deixar o convite para o pessoal de casa participar dessa semana com vocês. É claro que, então, nós queremos motivá-los e desafiá-los a que se juntem, que se busquem dentro da sua paróquia, da sua comunidade, o mesmo em família, né? É fazer algum momento de reflexão, né? O subsídio nos traz sete temas, quer dizer, um tema para cada dia, para cada noite, né? Como você preferir, né? Pode ser dessa forma, pode ser talvez alguns durante a semana, né? Então, sempre buscar o subsídio para estarmos, primeiro, em unidade com a Igreja do Brasil, né? Então, toda a Igreja Católica do Brasil está, na semana, refletindo sobre esse tema, né? Ou sobre essa temática que é a defesa da vida, né? A promoção da vida, né? E também nós temos dois gestos concretos, bem bonito, que acho que o Brasil todo já faz três, aí é o terceiro ano que estamos colocando, né? Então, no dia primeiro, nós convidamos a todas as paróquias que têm um sino, ou quem é aquela que não tem, que coloque, né? Que hoje é tão fácil buscar na internet, né? O toque do sino, o batalar do sino, né? Para motivar a fazer essa abertura da Semana da Vida. Então, no primeiro dia, a gente toca os sinos, né? Para dar, valorizar o dom da vida. E no último dia, no dia do Nascitúrio, dia 8, então, nós vamos acender um grande número de velas, né? Iluminando e dizendo, assim, que somos a favor da vida, defensores da vida e promovendo a vida. Então, dia primeiro, os sinos, e dia 8, as elas. E na frente da sua casa, da sua paróquia, na praça da cidade, né? Vamos levar essa luz que é Jesus Cristo e também esse dom maior que é a vida. Luiz e Kátia, muito obrigado, então, pelas informações, né? Que seja uma semana muito bonita, de valorização da vida, porque a gente está precisando valorizar ela. Isso mesmo. Muito obrigada, Deus abençoe. Um grande abraço. Abraço, tchau.